Uma excelente oportunidade de negócio que abre as portas para uma gama de empreendimentos em uma região estratégica entre os eixos Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte. Localizada no mais belo município da região, a propriedade de 61 hectares está localizada praticamente dentro da cidade de Andrelândia, ladeada pelos dois mais bem-sucedidos empreendimentos de loteamento da cidade, acessos pelo bairro São Dimas e pela estrada da Unidade Mista de Saúde. Margeada pelo rio Turvo, mata ciliar e nascente totalmente preservadas, vizinha do seminário e da AABB, terreno propício para qualquer atividade de infraestrutura, agricultura, pecuária ou mesmo habitação, pois é 100% tratorável e 100% loteável, ao mesmo tempo uma propriedade de altíssimo valor agregado e berço de vereda e campo de incomparável beleza. Para maiores informações, entre em contato com os números de telefone ou link disponibilizados na descrição deste vídeo.